Uma pequena guerreira, Maria Rafaelle, mas gosta de ser chamada de Rafinha, ficou internada durante três anos e oito meses no HUT. Conseguiu alta em novembro do ano passado. Ela nasceu em Parnaíba e com um ano começou a sentir dificuldade de respirar. Foi internada e em seguida transferida para o Hospital de Urgência de Teresina. Após vários exames, o diagnóstico assustou os pais. E especialmente a mãe dela, a dona de casa, Deilane Vieira, que encarou tudo com muita coragem e perseverança. O médico falou para ela que Maria Rafaelle sofre de uma síndrome conhecida como a miotrofia muscular espinhal. Ou seja, afeta principalmente a parte motora e leva o paciente a ter uma fraqueza nos músculos. Além disso, afetou também o aparelho respiratório. Mas Rafinha tem hoje o auxílio desse equipamento, que proporciona uma ventilação mecânica. Quando falta energia, entra em ação este gerador, doado pelo próprio HUT com recursos do Sistema Único de Saúde. Rafinha só pôde sair do HUT por causa desse equipamento, que também foi adquirido junto ao HUT. Mas no começo não foi nada fácil. Depois de muito sofrimento, de muita perseverança e também de esperança, as duas estão aqui. E o paizinho dela trabalhando, firme, para ajudar essas duas. Deilane, como é a vida de vocês hoje? A vida da gente hoje é bastante, melhorou bastante, né? Do que a gente ver a filha da gente dentro de um hospital há três anos e oito meses, que não é fácil para uma mãe nem um pai aceitar uma coisa dessa, né? Só tenho que agradecer o HUT por ter me ajudado sobre isso. Uma outra dificuldade desta família é um teto próprio. É o sonho da casa própria. Eles pagam o aluguel aqui há três anos. Uma família que sofre, uma família que enfrenta tudo isso de cabeça erguida, mas paga aluguel. É isso, Deilane? Qual é a vontade de vocês em relação a esse assunto? A vontade da gente é a gente ter uma vida melhor, dar uma vida bastante melhor para ela, mas melhor ainda da gente ter uma casa própria. Uma casa própria. Porque a gente viveu de aluguel, a gente hoje está aqui, amanhã a gente não sabe onde está, né? O diretor do HUT, Gilberto Albuquerque, garante que o sucesso da saída de Rafinha do hospital partiu de um planejamento e um estudo especial. Esse caso em especial foi o primeiro caso dentre 83 pacientes que nós temos internados fora do HUT. É o primeiro caso na pediatria. Ela hoje se encontra muito bem, assistida pela família 24 horas por dia. E a nossa equipe de médico, enfermeiro e fisioterapeuta tem uns dias que visita, orienta, confere, regula os equipamentos, dá toda a assistência que a família precisa. Além do apoio da direção, ainda existe a equipe multidisciplinar de atenção domiciliar. O que é mais difícil no momento dessa transferência, muitas vezes é a questão de educar o familiar a cuidar do paciente e fazer com que ele aceite essa mudança. Porque você recebe, a família está acostumada com uma pessoa hígida que faz tudo e de repente se encontra uma pessoa sequelada que depende de tudo para sobreviver. Mas a família quando realmente aceita aquele paciente daquela forma, cuidando bem, ele não retorna para a gente. Então realmente é um sucesso e fora a questão familiar, o aconchego familiar para o paciente e a convivência dele com a família.